LARIZINHA! Tô aqui em cima! Aqui em cima onde? Em cima! Tô indo aí, peraí! Ah, lá vem o Bidu do trabalho! Oi Larizinha, cheguei! Oie! Que que cê tá fazendo aí? Eu tô mexendo no computador, cê não tá vendo? Ah, nossa, que boi! Eu sei que cê tá mexendo, mas cê tá fazendo o quê? Eu estou fazendo os meus carros da para... Paraplexidade feia! Ah, já sei o que cê quer falar! Você tá dizendo que cê tá fazendo os seus cálculos da paraplexibilidade do fluxograma! Do fluxograma! Paraplexibilidade do fluxograma! Nossa, saca da rolo, meu Deus do céu! Larizinha, eu posso mexer um pouquinho no seu computador aí? Não! Ah, no momento eu estou fazendo aquilo que eu te falei, né? Nossa Larizinha, mas é só um pouquinho! Preciso passar uma mensagem, usar o PC que eu vou fluxogramar também! Não, Bidu, sou eu que tô mexendo! Poxa Larizinha, mas é rapidinho! Vai, libera aí! Libera o Tonho que eu te dou desconto! Ô Bidu! Oi! Tem outros pra você, por que que cê não mexe nele? Mas o outro tá travado, Larizinha, cê lembra? Tá travado! Travou! Nossa Larizinha, deixa eu mexer aí, vai! Só um pouquinho! Não! Nossa amore mio, só um pouquinho! Não! Ô Larizinha, ô Larizinha, como você é chata! Nossa, você é muito mais chato! Não, você é muito chata! Não, você é muito chato! Você ganha na chatice, Larizinha! Não, você ganha na chatice! Ah, pelo amor, hein, que você é muito chata, meu! Não, você é muito chato! Você me irrita! Quer apostar comigo que você é mais chata do que eu? Quero! Atenção! Você é chata! Não, você... Você é chata! Não, você é chato! Você é muito chata! Você é muito chato! Você é chata! Você é chato! Muito chata! Muito chato! Credo! Chata! Chato! Então vamos fazer o seguinte! Atenção seus inscritos! A gente vai fazer um negócio aqui! Vamos cada um inventar uma historinha criativa, uma ação e vocês vão dizer quem é o mais chato! O mais chato é ela! Olha lá, ó! Certo Larizinha? Você é a mais chata! Mais chato de uma forma boa ou uma forma ruim! A chata de chato! Ah, então nós vamos bolar a chatice! Espero ganhar isso! Vai ter aqui o concurso do mais chato, pessoal! Quem é o mais chato? Larizinha, você vai perder, tá? Vamos chegar aqui no vidro! Chega aqui no vidro! Oi, pessoal! Nossa, que escuro! Ai, meu Deus! 2049 check! Vamos fazer aqui no outro vidro! Vem aqui! Vem aqui no outro vidro! Olha aqui! 2049 check! Operations! Estamos aqui trabalhando em uma operação! Galera, seguinte! A Larizinha vai sair lá fora? Vamos ver ela lá fora! Olha lá! Oi, Lari! Tudo bem? Como é que você tá? Então, ó! Já bola aí! O que você vai fazer de chato, hein? Eu vou bolar o meu e a galera vai... Nossa! O que que foi? Você está presa? Não! Estou com vergonha! Então, é o seguinte! Eu já bolei o que eu vou fazer, hein? Você bola aí! Eu vou ir no Bloxburg e atrapalhar os entregadores de pizza com o meu jipe! Ah, é? É! Hum! Então, eu vou fazer o seguinte! É... Vou fazer o concurso! Quem ser o mais chato vai ter que ganhar Robux! Quem for o mais chato, certo? É! Eu acho que eu vou ganhar, então! Eu vou lá no Waterpark e vou dar espaguetada na cabeça dos inscritos, certo? Isso é muito chato! É mesmo! Eu odeio quando eu fazia isso! E eu também odeio quando eu vou entregar pizza e os outros ficam atrapalhando eu! Que isso! Vai começar o concurso do mais chato, pessoal! Já deixe seu like! Do tamanho do mundo! Cadê a Larizinha? Aqui! Tá aqui! Se você não é inscrito no canal... Inscreva já! Yes! Bora lá pro vídeo! Dirigindo em meio ao carro! Pronto, pessoal! Chegamos aqui no Bloxburg! Larizinha, cadê você? Tá aqui a Larizinha! Oi, Larizinha! Alô! Uhul! Vamos! Você vai junto? Vou! Vou acompanhar! Só quero ver a sua chatice! Eita! Batista! Ai, meu Deus! Vamos lá, Larizinha! Tira-tira-tira! 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 Chegamos! Olha lá, Larizinha! É só seguir ele e ver onde é que tá! Vai na frente! Vai na frente! Acho! Tá lá na esquina! Vai lá! Vai! Pera aí! Tá pra onde esse cara tá aí? Tá pra cá então! Olha lá, Olha lá, Olha lá! Tão do outro lado... Vem cá! Corre, corre! Estamos Perderazni! Não vai da tempo! Cadê? Já entregou! Perdeu o primeiro! Pera lá! Vamos soltar ele! Vamos parar aqui... Vou ficar aqui bem discreto... Só ver para que lado que ele vai... E a gente segue ele... Ele está aqui na frente! A gente já vai deduzir para que lado que ele vai Atenção, ele vai virar pra cá, virou, virou, deixa eu ver, acho que ele vai reto, se for reto é boa, hein, dá tempo, vai reto, deixa eu ver, bom, vai, achei já, achei, achou, então beleza, peraí, peraí que eu vou aí, vamos ver se a narizinha vai fazer uma chatice, olha lá, olha lá, olha lá pessoal, vamos ver se o cara, meu Deus, o que é isso? A mão do cara tá pra fora, Larizinha, a mão do cara tá pra fora, ai, ai, ele tá vindo o botoqueiro, ai, caiu, vamos Bidu, agora vai dar certo, eu vou seguir essa bacon hair aqui, tá de noite, hein, vambora, 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 olha lá, por onde será que ela vai, ih, Larizinha, ela virou, deixa eu ver, vai reto, vai reto, não, não, deixa eu ver, ele tá travando, ele tá bugada, é reto, é reto, é reto, reto, então vamos lá, já achei. Ah, vem ela, vou filmar ela, hein, vamos lá, tcham, 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 tadinha, vai junto com ela, rapaz, chatice, grande, hein, Larizinha, chatice... O braço fica fora, cadê, 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 cadê? Olha lá, lá, vem ela, atenção galera, vai Larizinha, aí, coloca aí, ela tá bugada, atenção, olha só pessoal, vamos ver, olé! Ih, tá difícil de entregar pinta isso aí. Ei! Tá lá, ei! 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 Gente, isso é mais chato do que não sei o quê. Olha lá, entregou. Vamos, 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 bora, bora. Bora, Larizinha. E aí, Belê? Olha lá, vamos, vamos, Larizinha. Pra onde será que eles vão? Tá, tá. Olha lá, pra cá, corre, 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 que dá tempo. Chega, já emenda aí. Opa, volta. Olha lá, vamos filmar. Será que não é aqui? Ah, é sim, olha lá. Opa, já deu o primeiro alé. Ih, teve que descer da moto, pessoal. É o Lucas. Ih, conseguiu. Salva de palmas pro Lucas, hein? Inteligente o cara. O cara é bom, o cara é bom. Vamos lá. O cara é bom. Olha lá, tá chegando mais gente aqui. Vamos lá. Olha lá, tá saindo a menina. É, é pra lá, é pra lá. Ih, acho que essa aqui é pertinho. Não, não, é lá na frente. Vai na frente, Larizinha, vamos lá. Aqui? É. Aí, chegou ela. Coitadinha, rapaz, vai bugar ela. Voltou, voltou. Olha lá, vamos ver o que ela vai falar. Ei. Olha lá, cola mais, cola mais da pessoa. Olha lá, olha lá. Sério? É sério, muito sério. Essa, fi... São o quê? Youtube. São o quê, menina? Já descobriram a gente? Vamos lá. Ah, muitos chatos. Essa é a intenção, obrigada. Essa é a intenção. Muito bem. Salva de palmas pra ela adivinhou. Já ganhei. Muitos chatos. Mais ou menos. Ganhei, já ganhei. Ah, pessoal, ganhou. A Lara ganhou sem eu fazer a minha. Ah, não. Que isso. Já tem a minha, hein? Ai, ai, agora a gente vai pro Water Park. Bora, Lari? Bora. Ó, deixa o seu like do tamanho do mundo aí. Desculpa, pessoal. É só uma disputinha do mais chato, tá? É que a gente não é chato assim. Mais ou menos. Então, vamos. Bom, gente. Chegamos aqui no Water Park. E eu quero ver se o Bidu vai conseguir ganhar da minha chatice. Ah, e aqui eu vou ser muito chato. Primeiro eu vou pegar aqui meu espaguete. Eu não. Primeiro... Pá! Vem cá, vem. Não. Vem aqui pra mim, tá um estranho. Então vai. Aqui, ó. Já vai começar, ó. Atenção, quem tá chegando agora. Ih, já voou. Uh! Titanic. No meio do parque, hein? Vamos lá, vamos lá. Tá só essa menina que vai voar lá embaixo. Pá! Uh! Opa, não aconteceu, cara. Aqui, tá chegando mais um. Tá nascendo um aqui. Atenção. Vá! Só sentou. Não, quero. Eu não gosto que voa. Lá vai a menina. Atenção. Uau! Uau! Sentou também. Ah, não. Vem. Amado. Pá! I believe I can fly. Olha lá. Olha, ela falou esperta. Quase, 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 quase. Aqui, essa aqui vai voar. Atenção. Pá! Nossa, ela só senta. Essa menina é forte, mano. Ah, não, cara. Atenção. É o Gebrino. Vai, Gebrino. Pá! Ih, qualquer cara não é. Ei, Bidu. Vai me correr. Vai me correr. Pá! Ela só senta. Vamos lá pro meio do parque. Vambora. É que eu gosto de roubar o povo lá embaixo. Espera aí, esse aqui que nasceu. Olha o Cocu aqui. Cocu. Pá! Sentou também. Então, vambora. Vamos lá pro parque. Eu sou... Hi, Lorena. Hi, Lorena. Hi, Lorena. Eu sou o mais chato. Aqui tem uma galera. A galera tá dentro da piscina, rapaz. Deixa eu ver aqui quem tá aqui dando sopa. Ah, também correto. O cara não aguenta de corpo. Cadê você, Lericinho? Aqui. Ó, ó, ó. Pá! Ah, caiu dentro da piscina. Olha lá, tem um casalzinho começando ali. Vamos lá. Vai ter um leão aqui. Aqui um. Pega, 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 pega. Pá! Nossa! Eu que voei. Olha lá o cara. Vou pegar ele de novo. Volta aqui. Vem cá, vem cá. Pá! Meu Deus do céu. Volta aqui. Olha lá, veio atrás de mim. Socorro. Ai, tem um cara que tá com espaguete aqui também. O que você acha, rapaz? Vem, 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 vem. Pá! Uh, ela voou. Ai, sai. Tem um cara com espaguete aqui. Xô, xô, xô. Enquanto isso, Lari relaxada. Atenção. Olha só. Olha a coisa. Opa! Nossa! Meu Deus! Desperta! Me trolou! Segura nós aí. Ai, menino. Pá! Uh, segue aí, menino. Tá quietinho aí, hein? Corona, viu? Aqui, menino. Olha lá, ela tem essa... Oh, desperta! Me trolou de novo. Ela é VIP. Olha lá, caiu dentro da piscina. Olha lá, Lari. Pá! Uh, nossa! Viram isso? Ah, esse daqui quietinho, ó. Pá! Errou! Errei. De novo. Pá! Uh, caiu dentro da piscina. Olha, Lari. Pá! Opa! Eu vou pular no trampolim. Olha lá, eu. Ah, menino. Ai! Lá dentro. Fora. Lá dentro. Então tá bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês votem quem é o mais chata com essa bagaça. Então vamos, vamos em marco! Uh, uh! Valeu! Eu, eu! Peraí, última cacetada. Uh! Lorena! Ha! 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 Uh! Nossa! Ah! 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 Tchau! 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 Tchau!